Até hoje, se você falar os nomes Ranga e Bila lá na Índia, quase todo mundo vai saber de quem você tá falando. Os dois criminosos que ficaram conhecidos em todo o país na década de 70 por ter sequestrado e matado violentamente os irmãos Gita e Sanjay Chopra, que tinham 16 e 14 anos de idade. Esse é um caso muito triste, cheio de testemunhas e com um final inusitado. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em Pais da Ásia, enquanto tomamos um cafezinho gelado. Desde a visa agora no começo do vídeo que o cafezinho trata de assuntos que podem ser perturbadores por algumas pessoas, então fica a seu critério continuar. A gente vai falar sobre a morte e abuso de dois adolescentes. O dia é 26 de agosto de 1978, lá em Nova Delhi, na Índia, e os irmãos Gita e Sanjay Chopra estavam se preparando para um dos melhores dias das suas vidas. A Gita era uma adolescente de 16 anos e o seu irmão Sanjay tinha apenas 14. O pai deles era capitão da marinha indiana e toda a família morava bem no centro de Nova Delhi, né, em uma comunidade de militares. E agora em agosto de 1978, a Gita tinha sido convidada para participar de um programa de rádio no All India Radio, porque segundo a família Chopra, ela era muito talentosa cantando. E esse programa em particular, até onde eu entendi, era tipo um programa cultural, com música, dança. Toda a gravação aconteceria às 7 horas da noite e por algum motivo os pais lá, o casal Chopra, não poderia levá-la até a sede da rádio. E eles também não queriam que ela ficasse andando sozinha de noite e pediram para o irmão Sanjay acompanhá-la até lá. O Sanjay topou na hora, ficou super animado e os dois irmãos ficaram o dia inteiro, assim, escolhendo o look e se preparando para o grande momento. Quando chegou a hora do programa começar, os pais sentaram na frente do rádio, super animados para ouvir a sua filhinha cantar. Mas a voz que veio do outro lado ali do rádio não era da Gita. No começo eles pensaram, ah, talvez várias crianças vão se apresentar, né, então alguma hora vai ser a nossa filha. Só que essa hora nunca chegou, o programa terminou e a Gita não tinha se apresentado. Os dois assumiram que por algum motivo a apresentação da sua filha tinha sido cancelada. E o pai foi às 8h45 da noite buscar os seus filhos lá na sede da rádio. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que eles não estavam lá. Na verdade, segundo os funcionários do lugar, eles nunca nem apareceram. E é por isso que outra menina teve que se apresentar no lugar da Gita. E nesse momento o pai se desesperou. Ele ligou imediatamente para casa, perguntando para a esposa se os filhos tinham voltado sozinhos. Ela respondeu que não. Os dois começaram a ligar para todos os familiares, todos os amigos que eles conheciam. E a resposta era sempre a mesma. Não, eles não estão aqui. Então onde estava Gita e Sanjay Chopra? Vamos traçar a timeline de acontecimentos do dia em que os irmãos Chopra desaparecer. Gita e Sanjay saíram de casa por volta das 6h15 da tarde. E como estava chovendo no momento, eles pediram carona para um dos vizinhos. Ele topou dar carona para esses dois adolescentes, mas disse que deixaria eles na metade do caminho. Porque ir até a sede da rádio ficaria muito contramão para ele. Esse vizinho deixou os dois em um lugar chamado Gold Market, que até onde eu entendi é tipo uma feirinha cheia de lojas. É um lugar bem movimentado mesmo. Os irmãos foram deixados ali na rua, ainda estava chovendo e eles estavam bem longe do destino deles, né? Então eles estavam buscando outra pessoa para dar carona para eles. E poucos minutos depois começou a parar um Fiat Mostarda bem do lado dos dois adolescentes. O vidro abaixou revelando dois homens de meia idade atrás do volante. Eram eles Jujit Singh, conhecido como Uranga, e Jasbir Singh, conhecido como Bila. E apesar dos dois terem o mesmo sobrenome, eles não eram parentes. Na verdade, eles só tinham se conhecido um ano antes. Na época, o Uranga trabalhava como taxista e o Bila já era um criminoso. Os dois viraram amigos imediatamente e devagarzinho ali o Bila foi convencendo o Uranga a entrar num mundo de crimes com ele. Os dois passaram a frequentemente sequestrar pessoas na rua e depois ir na casa dessas pessoas e saquear tudo. Ou às vezes eles pediam dinheiro para o resgate. Aparentemente, a motivação deles era 100% ganhar dinheiro. Mas existia um boato já rolando na época que o Bila já tinha assassinado dois homens antes. Quando eles avistaram os irmãos Chopra na rua, eles pensaram que eram as vítimas perfeitas. Eram dois adolescentes desacompanhados na chuva e claramente buscando carona. Então, eles pararam, abaixaram a janela, perguntaram para onde eles estavam indo e ofereceram carona. Infelizmente, a Gita e o Sanjay aceitaram a carona e entraram no carro desses dois desconhecidos. Talvez porque era a década de 70 e essa era uma coisa um pouco mais normal na época, de confiar mais em outras pessoas, de pegar carona com desconhecidos. Ou talvez porque eles eram inocentes. De qualquer forma, parece que depois desse caso, muitos pais começaram a instruir os filhos para não pegar carona de desconhecidos. Tipo, esse caso realmente marcou a história da Índia. O trajeto começou normal. No começo, os irmãos pensaram que logo eles chegariam ali na sede da rádio e teriam o melhor dia das suas vidas. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Depois de alguns poucos minutos de viagem, os irmãos começaram a estranhar o caminho que esses homens estavam fazendo. Porque a Gita, em particular, sabia que ruas eram necessárias virar para chegar até a rádio. E parecia que eles estavam indo na direção errada. No começo, eles tentaram alertar inocentemente o motorista de que eles estavam indo para a direção errada. Só que os dois homens não respondiam nada. Só continuavam olhando para frente sem responder os adolescentes. Eles começaram a ficar um pouco mais nervosos e começaram a falar para os bandidos, né? Ah não, pode deixar a gente por aqui. Pode parar o carro que a gente vai descer. Mas os homens não respondiam. As crianças começaram a se desesperar. Então elas começaram a gritar pela janela por ajuda. Começaram a tentar atacar os seus sequestradores. Puxar cabelo, dar arranhões, etc. Mas os dois bandidos acabaram sacando um kirpan ali do porta-luvas. Que é tipo uma faca curva tradicional lá da Índia. E começaram a ameaçar os irmãos. Em um ato de coragem, o Sanjay tentou arrancar o kirpan da mão de um dos bandidos. Só que ele mesmo acabou se machucando e começou a sangrar. E muita gente viu essa confusão acontecendo dentro do carro. Um homem que estava dirigindo uma scooter falou que viu as crianças atacando os homens e puxando o cabelo deles. E ele acelerou com tudo para alcançar o carro, mas não conseguiu. Outro homem que estava dirigindo um carro viu a briga. Ele acelerou para ficar parado do lado do carro dos bandidos, né? E ele falou que nesse momento o Sanjay foi até a janela e mostrou o ferimento dele e começou a gritar por ajuda. O homem tentou perseguir o carro pela maior distância que ele conseguia, mas acabou perdendo. E um outro rapaz que estava numa bicicleta e chegou tão perto do carro que até tocou na maçaneta, mas não conseguiu abrir a porta até. Tanto o homem que estava na bicicleta quanto o homem que estava no carro conseguiram anotar a placa do Fiat. E ligaram imediatamente para a polícia. Mas, infelizmente, o operador da polícia, que é aquela pessoa que fica atendendo os telefonemas, anotou o número errado da placa. O que dificultou bastante a investigação no começo. De qualquer forma, o carro que os bandidos estavam dirigindo também era roubado. Então, de qualquer forma, se a polícia tivesse anotado o número correto, o carro não estava no nome dos bandidos. Então, não daria para identificá-los. E a polícia indiana não fez um bom trabalho nesse caso. Na verdade, eles estavam trabalhando muito devagar. Várias pessoas falaram que viram duas crianças em uma situação de perigo. E, mesmo assim, demorou uma hora para o operador da polícia passar a mensagem de que duas pessoas tinham feito um BO relatando ter visto esse carro. Então, tipo, demorou uma hora para passar essa informação e começar a correr atrás desse Fiat. Os adolescentes lutaram tanto e chamaram tanta atenção do povo que estava do lado de fora, que o Uranga começou a ficar um pouco nervoso. E ele começou a perguntar para o Bila se eles não deveriam só liberar as crianças logo e ir embora. Só que o Bila, que era um criminoso mais experiente, digamos assim, ele negou. O Uranga e o Bila dirigiram até um parque chamado Buda Jayante Park e estacionaram o carro. E esse lugar era bem movimentado. Parece que os bandidos tiveram até que conversar com um funcionário do parque para poder estacionar lá dentro. E eles também entraram até numa loja de conveniência, pelo que eu entendi, para comprar sorvete para os adolescentes. Talvez como uma forma de acalmar os dois. O Uranga e o Bila, então, começaram a interrogar os irmãos Chopra perguntando sobre os seus pais. E eles falaram que o seu pai era capitão da marinha indiana. E nesse momento, os bandidos ficaram ao mesmo tempo decepcionados e com medo. Por quê? A maioria dos militares lá na Índia não ganhavam muito bem. Então, eles pensaram que talvez a família não tivesse muito dinheiro, o que não era o caso. A família Chopra tinha bastante dinheiro, pelo que eu entendi. Mas eles também ficaram com medo, porque como que eles vão sequestrar os filhos do capitão da marinha? Eles estavam com medo de serem investigados e identificados. Agora, os irmãos Chopra não tinham, entre aspas, nenhuma finalidade para os bandidos. E o Uranga falou novamente, eu acho que a gente tem que libertar essas crianças. Só que, mais uma vez, o Bila recusou. E dessa vez, ele falou uma coisa muito preocupante. Ele disse, agora essas crianças já sabem os nossos rostos. Já ouviram as nossas vozes e eles são filhos do capitão da marinha. Se a gente libertar essas crianças, elas vão conseguir nos identificar e nós seremos presos. A única saída é matá-la. Tudo indica que o Bila era meio que o mandante nesse crime, né? E ele inventou toda uma mentira para os irmãos Chopra. Ele inventou uma história falsa, falando que a Gita seria utilizada em um assalto. Que tinha um carro de uma joalheria que iria passar em uma estrada específica. E a Gita seria utilizada durante esse assalto. Que ela ia ser deixada no meio da estrada pedindo carona ou pedindo ajuda. E quando o carro parasse, que eles assaltariam o carro. Mas era tudo uma desculpa apenas para levar os irmãos Chopra para um lugar totalmente isolado. Assim, no meio de uma floresta. Os próximos acontecimentos foram tirados do testemunho do Ranga especificamente. Então, talvez algum detalhe ou outro seja meio enviesado. Os bandidos, então, dirigiram até uma área remota. E deixaram a Gita sozinha no carro enquanto levavam o Sanjay para o meio da floresta. O Bila obrigou o Ranga a usar uma faca contra o Sanjay. E ele até que deu um golpe ali de faca no menino. E causou um ferimento. Mas ele falou que ele não conseguiu continuar porque ele nunca tinha matado uma pessoa antes. O Bila, então, tira a faca da mão do seu comparsa e esfaqueia o Sanjay até a morte. Logo depois, o Bila ordena para o Ranga para ele esconder o corpo do menino ali na mata. Enquanto ele volta até o carro e abusa da Gita. Quando o Ranga voltou, o Bila, teoricamente, obrigou, entre aspas, o seu comparsa a também abusar da menina. Mas lembrando que isso tudo foi nas palavras do Ranga. Então, pode ser que ele tenha modificado alguns detalhes dessa história para fazer com que a imagem dele não ficasse tão manchada. Tipo, jogar mais a culpa no Bila. Depois disso, os bandidos levaram a Gita para o meio da floresta para esfaqueá-la também que nem o seu irmão. Mas, em um ato de extrema coragem, a Gita conseguiu pegar o kirpan da mão de um dos bandidos e deu uma esfaqueada, assim, na cabeça do Bila e saiu correndo para tentar fugir. O Bila teve uma reação muito rápida e, quando a menina foi dar a facada, ele colocou a mão na frente. Então, ele ficou bem ferido na mão e um pouquinho na testa, mas acabou não sendo um golpe fatal porque ele se protegeu. Então, os dois bandidos conseguiram alcançar a menina e também a mataram. Depois disso, eles lavaram o carro da melhor forma que eles conseguiram para tirar todas as marcas de sangue e também trocaram a placa do carro. Porque eles tinham várias placas falsas no porta-malas. Naquela mesma noite, os bandidos tiveram que ir para um hospital local por causa dos graves ferimentos do Bila, por causa daquele corte que foi feito pela Gita. E quando eles foram questionados ali pela equipe médica, o Bila meio que inventou toda uma história falando que, ah, ele foi assaltado e é por isso que ele estava com esses ferimentos. E a equipe médica falou, olha, a gente vai ter que chamar a polícia. E por incrível que pareça, a polícia foi chamada, foi até o hospital, pegou o testemunho falso dos dois bandidos, né? Pediu até para eles levarem os policiais até o lugar onde o falso assalto teria acontecido e depois falaram para os homens voltarem para a delegacia no dia seguinte. Só que, né, esses dois homens misteriosos do hospital nunca apareceram na delegacia e os policiais na época já tinham um BO de crianças desaparecidas, já tinham o BO das várias pessoas que viram um Fiat mostarda com duas crianças que pareciam estar em perigo e mesmo assim não ligaram os pontos, não foram atrás desses dois homens. O corpo dos irmãos Chopra foram encontrados dois dias depois por um vaqueiro que estava passeando com as suas vacas no local. A esse ponto, os pais já tinham, né, comunicado à polícia do desaparecimento dos seus filhos. Então, quando os policiais ficaram sabendo que era o corpo de duas crianças, eles ligaram imediatamente para o casal Chopra para que eles fossem até o local para talvez identificar o corpo dos seus filhos. E realmente eram eles, Gita e Sanjay Chopra. No momento em que a autópsia foi feita, parece que os dois já estavam em um estado avançado de decomposição, talvez porque eles ficaram na floresta, né? Então, tem vários agentes externos que aceleraram a decomposição. Então, no começo eles não conseguiram determinar o abuso que foi feito na Gita, mas eles viram que as crianças faleceram com vários golpes de facada. Foi só aí que a polícia conseguiu ligar os pontos. Os vários avistamentos do Fiat mostarda com uma briga acontecendo dentro e os dois homens misteriosos do hospital, era tudo o mesmo caso. E no dia 31 de agosto, então naquela mesma semana, o carro dos bandidos foi finalmente encontrado. O carro foi examinado por investigatores do Laboratório Central de Ciências Forenses lá na Índia e várias impressões digitais foram retiradas do carro. Também conseguiram encontrar uma bituca de cigarro e amostras de cabelo e várias manchas de sangue foram encontradas, assim como várias placas falsas de carro. Várias amostras de solo também foram retiradas do tapete do carro e as amostras eram compatíveis com o local onde os corpos foram encontrados. Definitivamente era o carro dos bandidos, mas os homens responsáveis, o Uranga e o Bila, não foram identificados na época. Mesmo com todas essas evidências, a polícia não conseguiu localizar os bandidos, mas eles foram sim presos. Mas por acaso, tipo assim, eles foram presos sem querer. No dia 8 de setembro, poucas semanas depois do crime, o Uranga e o Bila pegaram um trem pra tentar fugir da cidade e fugir de uma possível investigação. Só que pro azar dos bandidos e pra sorte da polícia, eles pegaram o vagão errado do trem. Provavelmente eles não tinham nem bilhetes para estar nesse trem, mas eles entraram exatamente no compartimento onde ficam os militares. Então, em um determinado momento, as pessoas que estavam nesse vagão se questionaram, né? Quem são esses dois homens misteriosos se esse vagão é exclusivo para militares? Então, alguém foi lá e pediu a identidade desses dois homens e eles se negaram a dar as identidades. Começou uma briga entre os homens e os vários militares que estavam dentro do vagão e um dos homens que estava lá dentro identificou os dois como Uranga e Bila, que eram homens procurados pela polícia. Então, assim que o trem chegou no seu destino, os dois foram presos em celas separadas, pra que eles não pudessem se comunicar. E todas as evidências eram compatíveis pra acusar os dois homens de terem tirado a vida das duas crianças. Primeiro que uma espada foi encontrada na mala dos dois bandidos, roupas com manchas de sangue também estavam ali dentro daquela mala e o médico ali da polícia também identificou vários hematomas e ferimentos que eram compatíveis com, tipo, com a briga que aconteceu semanas antes. Cabelos encontrados no carro e no corpo do menino, especificamente o Sanjay, correspondiam aos cabelos do Uranga e impressões digitais também batiam com os dois bandidos. Tipo, tudo batia. Amostra de cabelo, impressões digitais, amostras de sangue, definitivamente a polícia tinha pegado os responsáveis. Mas mesmo assim, Uranga e Bila se declararam inocentes. Uranga e o Bila acabaram sendo condenados pelos crimes de homicídio, sequestro, confinamento ilegal e abuso sexual, entre outras coisas, e foram condenados à morte. Ambos foram enforcados no dia 31 de janeiro de 1982 e parece que no dia o Bila ficou calado, aceitou essa sentença e Uranga começou a tentar lutar com os policiais, assim, até o momento em que ele foi enforcado. Os corpos dos dois bandidos nunca foram reivindicados por nenhum parente. Em 1978, o Conselho Indiano para o Bem-Estar Infantil criou dois prêmios de bravura para crianças menores de 16 anos de idade que levaram o nome dos irmãos Chopra. O prêmio Sanjay Chopra e o prêmio Gita Chopra concedidos todos os anos junto com o Prêmio Nacional de Bravura para adolescentes que fizeram algum tipo de ato de bravura lá na Índia. E essa foi a forma que os dois foram homenageados, mas não deixe de ser um caso extremamente triste. Se vocês acharam esse caso interessante, porque vocês não assistem os outros casos aqui do Cafézinho Investigativo, são muitos, são tipo centenas de casos que a gente já cobriu aqui, não se esqueça de se inscrever e a gente se vê na próxima semana. Lembrem-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham esse café final.